Você sabe que quem dirige pela cidade, pelo interior, pelas rodovias, a partir do momento que você aciona a ignição do seu veículo, independentemente do veículo automotor que você tenha, você assume o risco de se envolver em um acidente. Algumas vezes essas batidas, esses arranhões, são totalmente danos materiais, sem nenhuma pessoa ferida. E aí o que acontece? Eu chamo a polícia, por exemplo, na rodovia federal, BR-282. Eu chamo a polícia federal se eu dei um enroscão carro com carro. Ou eu mesmo posso tomar outras providências sem a guarnição ir no local. É isso que a gente vai explicar agora. Porque está funcionando um serviço para facilitar o registro desse tipo de ocorrência, sem a necessidade da presença da guarnição. Agiliza, você não perde tempo. Preste atenção aqui. Vai para o ar. Um movimento intenso nas rodovias que cortam o oeste de Santa Catarina. E às vezes, por algum problema ou falta de atenção, acontecem acidentes que podem ser considerados leves e sem gravidades. Nesses casos, o que fazer para evitar maiores danos aos envolvidos ou a outros motoristas que trafegam pelo local? Para isso existe o EDAT, uma declaração de acidente de trânsito eletrônica. Antes da implementação do EDAT, a Polícia Rodoviária Federal atendia a todos os acidentes ocorridos na rodovia. Qualquer raspada de lata, qualquer acidente sem feridos, sem muita relevância, a PRF tinha que se deslocar e fazer o boletim do acidente de trânsito. Isso demandava um tempo que às vezes a polícia acabava perdendo esse tempo para se dedicar a coisas mais importantes. O serviço está disponível desde 2016. Para quem se envolveu em acidentes nas rodovias federais sem o registro de vítimas ou feridos, um link está disponível no site da PRF. Os envolvidos preenchem detalhadamente as informações para comprovar os danos materiais em um ou mais veículos. No momento do acidente, ele pega os dados do quilômetro, a BR, o dia e o horário, obviamente, e faz o registro da declaração. Essa declaração tem validade legal para a seguradora, etc. Inclusive as seguradoras costumam fazer para os seus segurados. E o mais importante, quando pode ocorrer o EDAT? Quando o acidente não tiver feridos. No ano passado, em todo o estado de Santa Catarina, foram impressos mais de 10 mil declarações eletrônicas de acidente de trânsito. No primeiro semestre deste ano, são mais de 6 mil documentos. Isso auxilia, por exemplo, para que o motorista envolvido em acidentes sem vítimas possa acionar o seguro, por exemplo. Por outro lado, ajuda os policiais rodoviários federais a atender acidentes mais graves. O prazo para o preenchimento da declaração é de 180 dias e pode ser feito imediatamente após o acidente de trânsito. O documento online não é válido para acidentes graves, com vítimas ou com dano ao patrimônio público. A tecnologia ajuda também a evitar, sem necessidade, o deslocamento de policiais diante de 700 quilômetros de rodovias fiscalizadas através de sete postos no Grande Oeste Catarinense, como em Guaraciaba, Maravilha, Xancherê, Concórdia, Água Doce, Joaçaba e Campos Novos. Quando acontece aquele acidente, ah, deu uma colisão traseira, estragou o para-choque um pouco da frente do outro veículo, né? Não precisa deixar o veículo em cima da pista, sinalizando, porque isso vai causar transtorno, principalmente na 282 aqui, que é uma pista dotada de pista simples. Então, fotografa a dinâmica ali do acidente, retira os veículos da pista, coloca no acostamento ou em um local seguro e faz aquele procedimento que eu já passei antes. É, usa a tecnologia, ferramenta que está aí à disposição, né? Porque você, às vezes, ficar aguardando, além de você gastar um tempão, porque, de repente, o posto mais próximo é longe do local do acidente, você fica no risco eminente de um outro acidente. Então, não é? Como disse o policial. Pega aqui na nossa gloriosa 282, que já tem um fluxo complicado pela pista ser uma pista estreita, pela conservação, sinalização e tudo mais, e no inverno a neblina não deixa ver nada, é ou não é? E, de repente, está lá um acidente, para-choque com para-choque, deu uma enroscada lateral só aquele ralão nos carros e fica tudo meio pela pista ali, prejudicando. Tira as fotos, se um motorista sinaliza para ter segurança, outro tira as fotos, entra no entendimento, tira os carros fora. Ah, mas não tem internet ali para fazer o registro. Move os carros e vai buscar um local que tem internet, aí os pais do registro, fica tudo tranquilo, serve para efeito seguro e tudo mais.